E aí pessoal, como é que vocês estão, hein? Dei com Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. E depois da lamentável morte do Clérison Pereira da Cunha, conhecido também como Clézão, um patriota do 8 de janeiro que estava preso, diga-se de passagem, sem condenação e sem sequer julgamento, né? Sua defesa, inclusive, apresentou um laudo médico ao ministro Alexandre de Moraes, que negou a sua soltura, né? O laudo dizia, olha, ele precisa sair de lá para se tratar. Mesmo assim foi negado e lamentavelmente ele acabou perdendo a vida, né? Depois que isso aconteceu, muita gente parece que acordou, resolveu se posicionar, resolveu se manifestar. Claro, não é o caso do deputado Nicolas Ferreira, ele vem lutando aí pela liberdade, não só dos presos do 8 de janeiro, como também pela liberdade no geral, né? É realmente um parlamentar exemplar, exemplo a ser seguido por todos os outros. Mas muita gente resolveu se posicionar, né? Finalmente parece que as pessoas acordaram aí, né? E resolveram enxergar a ditadura que já está instaurada, não está se instaurando, né? Não estou citando nomes aqui, mas todo mundo sabe a situação do Brasil hoje, né? E é por isso que a gente já vê aí a articulação de parlamentares pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? Já estão colhendo assinaturas e tudo mais, né? E eu trago pra vocês aqui um vídeo, um desabafo aí do deputado Nicolas Ferreira falando a respeito desse caso, né? Ele realmente lavou a alma do povo, falou o que muita gente gostaria de ter falado. Mas antes de trazer esse vídeo pra vocês, eu trago essa notícia aqui, porque veja só. Urgente! Após a morte de Clérisson, Alexandre de Moraes solta quatro presos pelo 8 de janeiro. Na tarde desta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou a prisão de quatro réus pelos atos do 8 de janeiro. E a decisão ocorre dois dias depois de Clérisson Pereira da Cunha, outro réu do 8 de janeiro, né? Morrer no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, já havia se manifestado pela soltura desses quatro réus em agosto e outubro. Mas o pedido ainda não havia sido analisado por Alexandre de Moraes, né? Então, parece aí que até mesmo o ministro resolveu dar andamento, né? Analisar esses pedidos de soltura e concedeu a esses quatro aí. O Jaime Junques, Jairo Costa, Tiago Ferreira e o Wellington Firmino, tá? Então, uma curiosidade, uma notícia aí. Desdobramentos desse caso, tá? Agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui na fala do deputado Nicolas, realmente muito impactante. E falou que muita gente gostaria de falar, mas não pode, né? Olha só. Eu volto agora de um velório de um homem que foi preso e não deveria estar preso, de um homem que está morto e não deveria estar morto. O nome dele é Clériston, 46 anos, duas filhas, casado, e que foi morto, falare bem claro, em alto bom som. Foi morto pela negligência jurídica do ministro Alexandre de Moraes. Esse daqui seria o presente que eles dariam para o Clériston quando ele saísse da cadeia. E, na verdade, essa camisa aqui foi hoje usada no enterro, no velório do Clériston, do Clézão. Esse homem, vocês podem se perguntar, ele esfaqueou alguém? Ele matou alguma pessoa? Ele era um estuprador? Não, ele basicamente saiu do seu trabalho às três horas da tarde, como ele sempre estava fazendo, foi até a manifestação, que ele achou que era pacífica, e se refugiou dentro do prédio e ali ele foi colocado preso junto com outros demais. Ele tinha problemas cardíacos, foi ali tratado dentro do prédio. Ele tinha saído do trabalho e, assim, passou na manifestação lá, não, pô, deixa eu ir lá, né, participar e tal. E aí quando ele percebeu a confusão que se instaurou, né, por conta de vândalos, meia dúzia de gatos pingados ali, eu digo meia dúzia porque se comparar a quantidade de pessoas que tinha lá com a quantidade de pessoas que de fato fez o quebra-quebra, é meia dúzia, né, foi uma quantidade ínfima comparando ao número total de pessoas ali. Por conta de meia dúzia ali de infiltrados, que a gente sabe que teve, teve vídeos aí rolando sobre isso e tudo mais, ele, provavelmente assustado, resolveu entrar pra dentro do palácio pra, de repente, se proteger, se abrigar, né, pra esperar essa confusão passar e sair, né. Alguém viu alguma imagem, já teriam soltado essa imagem. Se tivesse imagem dele quebrando alguma coisa, né, parece que não foi o caso, já teriam soltado, né. E aí, por conta disso, ele foi preso, tava há dez, quase um ano, dez meses preso e, lamentavelmente, não saiu de lá com vida, né. Presídio pelo menos 36 vezes e durante esse período que ele estava preso ali na Papuda, Gustavo Gaia, a sua defesa relatou bem claro que poderia ser uma sentença de morte o que estava acontecendo. E, de fato, isso aconteceu. Agora, por que nós não estamos vendo a mobilização da esquerda, a comoção da mídia, de um homem que estava preso sem ter que estar preso e que foi morto e não deveria estar morto? Porque é o que eu já vim falando há bastante tempo a respeito de que antes de todo genocídio físico tem um genocídio cultural. Esse homem, pra esquerda, pra mídia, e pra muitos deputados que, inclusive, estão aqui, ó, que defendem democracia, liberdade, amor para com o próximo, direitos humanos, na verdade, eles não veem esta pessoa como um ser humano. Foi tirado a personalidade humana do opositor político. Sendo assim, quando uma pessoa morre injustamente, acontece isso aqui que a gente está vendo hoje. normalidade. Não tem ninguém sentindo dor por aquela família que está lá chorando, por duas meninas que eternamente vão chorar, por conta de uma psicopatia de um juiz, de um mero juiz, ministro Alexandre de Moraes. Agora, o que mais tem que acontecer, senhores? Não é uma questão aqui ideológica-política. Eu não estou aqui como Nicolás, política da direita, que apoia Bolsonaro, não. E essa pergunta, hein? O que mais tem que acontecer? Eu tenho medo da resposta. Existem vários aqui que levantaram o tema do amor para governar, mas que estão sorrindo neste momento agora, aqui no plenário. Eis a face totalitária, no fim das contas, da esquerda. Quando eles tentam tirar a sua liberdade nas redes sociais e não conseguem, eles tiram a sua liberdade de trabalho e, por fim, agora tirou a vida de uma pessoa. É uma pessoa. Hein? Eu quero falar aqui mais uma vez, talvez você possa discordar de mim e eu concordo em discordar. Eu não quero que você concorde sempre sendo comigo, mas isso daqui é um fato. Um fato de que este homem não deveria ter sido preso e foi morto por negligência jurídica do ministro Alexandre de Moraes. Eu raramente faço isso aqui, que é pedir as devidas autoridades de tomar uma providência, mas eu peço isso aqui nem como político, eu peço isso aqui como uma pessoa que tem o mínimo de empatia com uma família para que, tanto o presidente desta casa, quanto também o senador Rodrigo Pacheco, que é do meu Estado, e quanto os demais juízos do STF tomem uma posição quanto ao ministro Alexandre de Moraes. Toda medida que este homem toma tem gerado inconsistência, tem gerado desequilíbrio em nosso país. Ele foi avisado há dois meses com parecer favorável da PGR de que ele deveria ser solto. E este homem simplesmente não fez justiça e justiça fora de tempo a injustiça. Agora já não tem mais como reverter a morte daquele homem do Cléristo. E no fim, quando eu saí do velório, a filha dele chegou para mim e falou assim, olha, só faz uma coisa, não deixe que a morte do meu pai seja em vão. Eu estou tratando o caso do Cléristo como se fosse o caso do meu pai. Eu estou tratando o caso do Cléristo como se fosse um irmão, como se fosse um tio que eu sei que experimentar a morte de alguém que a gente ama. Mas é impressionante como nós não somos mais humanos para os nossos opositores políticos. Eu nunca desejei a morte do Lula. Eu nunca desejei a morte, eu vou desejar a morte de nenhum ministro do STF. Mas eu sei que o contrário não é igual. Eu sei que tem pessoas aqui dentro que por conta de um lamassal ideológico não podem dar um passo atrás e dizer que eu estou correto e dizer que eu tenho razão aqui nas minhas falas. Mas eu acredito que a verdade ela tem um potencial de alcançar talvez a vida de você que está me escutando agora e pode falar não. Realmente muitas vezes o que esse menino fala é um pouco excessivo, é um pouco firme demais, mas eu vejo verdade no que ele está falando. Eu estou falando aqui com o meu coração porque eu sei que a esquerda levanta falsos heróis para poder dar um símbolo de amor e justiça. Mas hoje nós temos um símbolo real de uma pessoa que morreu injustamente por conta da mão do Estado. Que seja feita a justiça por Clareston e espero que se não seja feita aqui nessa terra eu tenho certeza que os olhos do senhor não estão fechados para o que está acontecendo. E segundo o artigo 39 a linha 4 diz que o ministro do STF por conta da tua negligência jurídica pode sim incorrer em crime de responsabilidade. Ou seja, é necessário que um homem como o ministro Alexandre de Moraes que envergonha o direito ele seja deposto da sua cadeira de forma democrática e que o Senado de forma democrática ele também exerça o seu papel porque precisa de ter homens de coragem homens que simplesmente não querem ver o seu status o seu bem estar. Eu não me importo com as consequências de fazer o correto. Eu não me importo com as consequências de defender a verdade. Mesmo que isso implique em prisão mesmo que isso implique em até mesmo morte. Eu não desejo nada disso até mesmo porque ele incorrer ao martírio seria antinatural. Mas eu sei que todo aquele que tem um grande propósito tem grandes sacrifícios. Então fica aqui tudo o que eu tenho que é o meu coração e a minha verdade. Justiça para esse homem. Obrigado. Pois é. O deputado Nicolas falou o que muita gente gostaria de dizer. E ele levantou questionamentos ali extremamente válidos. Até quando isso vai continuar? até quando? O que precisa acontecer para alguma coisa ser feita? O que precisa acontecer para Rodrigo Pacheco e os demais senadores acordarem para a vida? O que mais precisa acontecer? Será que isso não foi o suficiente? Quantas pessoas mais vão ter a sua vida destruída? Quantas famílias não serão destruídas? Essa é que é a questão. E ele levantou outro ponto muito importante. A justiça dos homens pode até falhar, mas a de Deus não. disso eu tenho certeza. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.